Quando essas cortinas se abrirem, você vai ver algo inédito. O seu futuro. Agora, de outro ângulo. Arsenal da MRV. De um lado, uma torre única, com sacada e lazer completíssimo. Do outro, simplesmente a melhor vista da cidade. E no meio de tudo isso, você e um sonho realizado. Inscreva-se no canal.